Oi amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo neste canal e hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês aí, né? Pra vocês que estão sofrendo com o cabelo fraco, frágil, quebradiço precisando aí, né? Daquela força, precisando fortalecer os fios, eu vim dar algumas dicas pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês gostem, espero muito poder ajudar vocês, né? De alguma forma aí com as minhas dicas Então se você gosta aí desse tipo de vídeo, né? Deixem um like pra me ajudar, pra ajudar aqui, né? O canal Aí o YouTube está divulgando esse vídeo pra mais pessoas que estão assistindo, pra nossa família estar crescendo Venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrito E também, gente, me segue lá no Instagram, que lá eu tô sempre por lá, tá? Interagindo com vocês, compartilhando com vocês tudo em primeira mão, ok? Então agora, sem mais enrolação, vem comigo! Bom, meus amores, a primeira coisa, né? Que ajuda muito aí pra quem está com o cabelo frágil, quebrando É suplementos capilares, isso ajuda bastante, porque muitas das vezes a gente não consegue, né? Só através da alimentação, está aí, né? Dando, né? Tudo com o nosso cabelo, nossa pele, precisa Então assim, os suplementos capilares ajudam muito Eu uso, né? O Lavitan, ele é bem meratinho, mas tem outros aí, né? No mercado Tem o Makeup Hair, tem o Pantogar, tem vários suplementos capilares, né? Que ajudam bastante Porque ele, né? Geralmente contém biotina, contém zinco, contém selênio, que são vitaminas aí que vai agir Principalmente aí no nosso cabelo, nas unhas, fortalece bastante a unha, a pele Muitos contém colágeno, então é muito bom Principalmente, né? Pra gente que usa química E a química, né? A gente sabe que frágiliza o cabelo, muitas vezes dá quebra, dá queda Enfim, então é maravilhoso A segunda dica, né gente? É o cronograma capilar, né? Você está aí fazendo o cronograma capilar O cronograma capilar é uma agenda de cuidados onde você vai estar cuidando do seu cabelo Vai dar aí aquilo que o seu cabelo precisa Hidratação, nutrição, reconstrução A hidratação, você vai estar repondo a água, né? Que o nosso cabelo pede, né? Geralmente, dia a dia, né? Sol, poeira, processos químicos, né? Procedimento químico, que o nosso cabelo vai ficando ressecado Vai perdendo a água, então é necessário a gente estar devolvendo a água pra ele E é através da hidratação Nutrição, vai estar repondo aí os lipídios, né? Pode fazer isso através da humectação Que é muito bom Pra fortalecer o cabelo, pra ajudar no crescimento Já falei várias vezes pra vocês, tem vídeo aqui no meu canal falando da humectação E também através de máscaras, né? Máscaras, shampoo, que contém óleo, gente Muito bom E a etapa da reconstrução, né? Que vai aí repor a massa capilar Principalmente cabelos com química O cabelo com química, a tendência é ele afinando Ele ficando, né? Mais frágil mesmo Quebradiço Então, a reposição de massa, né? Vem aí pra estar corrigindo isso Pode ver que nessa etapa, né? O cabelo fica mais forte Você sente o cabelo mais forte Você sente o cabelo mais grosso, mais encorpado É muito bom Então, a segunda dica é Faça cronograma capilar Não precisa ser aquele cronograma capilar tabelado, certinho Claro que pra quem está no início, né? Geralmente pega, né? Aquela tabelinha na internet e faz ali Você segue aquela tabela Mas depois você acaba conhecendo o seu cabelo E a ver aí o que o seu cabelo mais precisa Você sabe, ah, eu preciso fazer uma hidratação Porque o meu cabelo eu tô sentindo um pouco ressecado Ele tá com muito frio, isso tá meio opaco Então eu vou fazer nutrição, fazer humectação Então você passa a conhecer o seu cabelo Então necessariamente você não precisa mais seguir essa tabelinha Mas, mesmo assim, quem quiser seguir, pode seguir Porque eu sei que tem meninos que não abrem mão, né? De fazer aí o cronograma capilar certinho, tabelado Ok, aí é de cada um, tá? Outra coisa, gente Dentro aí do cronograma capilar que você vai fazer Dos produtos, você deve procurar produtos Que prometem aí fortalecer os fios Pra cabelos frágil, ressecado, né? Esse tipo de produto é muito bom É um tipo de produto que eu indico muito pra vocês É você estar procurando, né? Produtos que contêm biotina A biotina é maravilhosa, né? Pra cabelos frágicos, pra cabelos fragilizados É, para o crescimento capilar É conhecido aí, né? Como a vitamina da beleza Então, gente, é muito bom Máscaras, xampus, libins que contêm biotina Isso, claro, se o seu cabelo se desce Cada cabelo, né? Reage de um jeito aí É tratamento Às vezes tem cabelo que não se dá com biotina Tudo bem, então não usa Mas, se o seu cabelo se dá Procure aí produtos com biotina É ceramidas também É muito bom pra fortalecer o cabelo Eu trouxe aqui pra vocês alguns exemplos, tá? De produtos com biotina Eu uso e gosto bastante Um primeiro produtinho, né? Que eu vou mostrar pra vocês É que contêm biotina Que eu gosto muito É esse tônico aqui, ó Da Salon Line, tá? Ele é o SOS Bomba, né? Indicado pra crescimento e fortalecimento capilar Pode ver que tá dizendo aqui, ó Tônico fortalecedor Tá escrito aqui, ó Esse tipo de produto Ele vai simplesmente fortalecer os seus físicos E esse daqui, né? É bom que você vai usar aí no couro cabeludo Então ele vai fortalecer, né? Desde a raiz até as pontas Ele fortalece muito o cabelo, tá bom? E esse tônico, ele tem também o shampoo, né? Eu até tenho shampoo Já mostrei pra vocês várias vezes Então é uma duprinha aí muito boa Outro produto também, né? Que contém a biotina Que é muito bom, gente Fortalece muito o cabelo É essa linha aqui, ó No caso, essa máscara, né? Essa daqui é a Cavalo Forte da Rastro Ela fala aqui que ela contém Biotina, Depantenol, mais queratina Então é uma máscara aí de fortalecimento maravilhosa Deixa o cabelo lindo essa máscara Eu estou testando ela ainda brevemente Será resenha no canal Bom, não sei se quando sair esse vídeo já vai ter Eu creio que não É uma máscara excelente, tá? Que vai fortalecer o seu cabelo Ela deixa o cabelo mais grosso Mais encorpado Maravilhosa E tem a linha completa, né? Tem o shampoo Tem o condicionador Tem o Livin, se eu não me engano Então é muito bom Então você investir em produtos assim, gente Ajuda bastante pra quem está com o cabelo frágil Cabelo quebrando É ressecado Fragilizado Fino, né? Cabelo ralinho, fino É maravilhoso esse tipo de produto Agora eu trouxe aqui mais dois exemplos Mais duas máscaras Que também contém a biotina E que sim, fortalece muito o cabelo Essa daqui, ó Cresce o cabelo da Forever Lish E essa daqui A SOS Crescimento da Gabelle, tá? Essa daqui tem resenha no canal São máscaras aí também Muito fortalecedoras São máscaras maravilhosas, tá? Essa daqui é de hidratação E essa daqui também Todas as duas máscaras são de hidratação Tem pessoas que eu já ouvi dizer Que sentem reconstrução nessa máscara Nessa daqui também No meu cabelo elas dão efeitos totalmente hidratantes Posso usar aí toda semana Que não tem problema nenhum Mas aí você vai ver aí, né? No seu cabelo Qual é o efeito, né? Que cada uma vai dar Se caso você for testar uma delas Tá bom? São máscaras aí excelentes E que sim, contém a biotina Que é maravilhoso Pra fortalecer os fios Fios fracos, quebradiços Ressecados Outro tipo também de produto Pra você que está com quebra Cabelo frágil É aquele tipo de produto Que contém aminoácidos Todos os produtos Que contém aminoácidos Eles são produtos aí Fortalecedores Que vão fortalecer os seus fios Arginina Queratina É esse tipo de produto Vai fortalecer os seus fios, tá bom? A queratina Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque se for em excesso Ela acaba causando quebra Procure produtos assim Que contém aminoácidos Mas que não seja exatamente a queratina Eu vou dar alguns exemplos também Pra vocês de produtos São produtos que contém aminoácidos Que são muito bons E que eles não contém queratina Que vão ajudar muito A fortalecer os seus fios O primeiro produto, tá? É uma máscara É essa máscara aqui, ó Ela é anabolizante capilar Da Fora Grilis Essa máscara aqui Ela é muito boa Ela é muito fortalecedora Ela é uma máscara Ela é de nutrição No meu cabelo Eu sinto mais reconstrução Uma nutri-reconstrução Hidronutri-reconstrução No meu cabelo Ela dá efeito aí Das três etapas Do cronograma capilar Ela contém Óleo de coco Aminoplex Soi Protein Creatina Arginina E vitamina Prolicina Aqui mesmo fala, né? Que ela repõe massa Ela evita quebra Ela fortalece É um produto muito bom Pra você que está com seu cabelo fraco Que está precisando Daquela força Daquele help, né? No seu cabelo E outro produto também Que eu trouxe pra vocês Que também contém vários aminoácidos É essa máscara aqui, ó Da Monange Que é a Química Sem Drama Você pode ver que ela já é também, né? Uma máscara aí Indicada pra cabelos com química, né? Uma máscara aí Que tem bastante óleo Na composição e muitos aminoácidos Se você usar ela, né? Com mais frequência Com certeza ela vai ajudar aí A fortalecer os seus fios, tá bom? E essa daqui, gente Ela é bem baratinha Ela não chega a 10 reais, tá? E outro produto também Que você pode usar aí Pra fortalecer os seus fios Que é simplesmente maravilhosa Eu amo Que é a babosa A babosa, gente A babosa é muito boa, né? Pra fortalecer A babosa, né? É aí Aquele tipo de produto, né? Natural E que contém vários aminoácidos Aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Anteriormente Sobre os aminoácidos A babosa tem vários aminoácidos Ela tem várias vitaminas Fortalece muito os fios Então se você puder usar a babosa No seu cabelo Usa no couro cabeludo Faça receitinha caseira Faça no comprimento Gente, é muito bom Fortalece muito os fios Porque a babosa Além dela hidratar Ela também reconstrói o cabelo Ela fortalece o cabelo Ela ajuda no crescimento É top Se você puder usar a babosa Ótimo Se não, procurar produtos também Que contém babosa Tem várias máscaras Vários shampoos aí Que contém a babosa E é muito bom E geralmente são produtos aí Que vão se fortalecer os cabelos Outro produto também Que ajuda bastante aí Pra quem está com o cabelo Fragilizado Ralo É gente O mel O mel é muito bom O mel também Ele é muito hidratante Ele também nutre os fios Você pode usar aí Fazer com uma receitinha caseira E também investir aí Em produtos que contém mel Vou fazer um exemplo De um produto que contém mel Que eu simplesmente sou apaixonada É essa máscara aqui É essa máscara aqui Da seda Ela fala aqui Que ela contém óleo de abacate E mel Essa máscara aqui Ela é baratinha Mas ela é muito boa Eu gosto muito dela Pode ver que a proposta dela É pós danos Porque é pra cabelo danificado Então você está investindo Em produtos que contém mel Vai te ajudar muito A fortalecer o seu cabelo A engrossar o cabelo Se você puder Invista em produtinhos com mel Use mel na receitinha caseira Que é top E agora amores A última diquinha Que eu vou dar pra vocês É também vocês procurarem Usar produtos Gente Que contém O óleo de rícino O óleo de rícino A gente sabe que é muito bom Pra encorpar os fios Pra ajudar no crescimento Fortalece Tem várias vitaminas também O óleo de rícino É muito bom É um óleo maravilhoso Que eu sou a paixão Você pode usar o óleo de rícino Assim puro No seu couro cabeludo Fazer umectação Pra fortalecer A ajuda no crescimento Então você pode usar ele puro Como umectação Ou você usar aí Produtos que contém O óleo de rícino Mais uma vez Eu vou dar exemplo Dessa máscara Que ela contém A biotina Como eu falei pra vocês E também O óleo de rícino Então vocês veem aí Que é mesmo Aquela pegada De fortalecimento Pra fortalecer os fios Bom meus amores Mas então é isso Então espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Dessas dicas Comenta aí Se você usa Algum desses produtos Se você já faz Alguma dessas dicas Se você tem Alguma dica aí Pra cabelos Que estão frágeis Que estão quebrando Fragilizados Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Tá bom Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau